E é que nós crescemos 0,54% em relação ao mês anterior, que representa 12 mil imprentes. Na região aqui de Campinas, foram 800 imprentes. E aqui em Nova Odessa, 150 imprentes. Então veja que positivo em todo lado. Presidente, qual vai ser o papel da indústria nesse novo cenário econômico que se visualiza com o Brasil sendo um dos protagonistas? Bom, o papel da indústria já vem sendo. O Brasil chegar ao ponto que chegou, hoje como destaque em termos mundiais, visto como uma oportunidade pelo mundo todo, sem dúvida a indústria teve um papel muito importante nisso, ocupou um espaço importantíssimo nisso. E vai continuar ocupando. Nós temos aí desafios pela frente no campo da inovação, no campo da tecnologia. Nós temos desafios para cada vez mais produzirmos uma melhor qualidade pensando no consumidor. A indústria tem que, cada desenvolvimento tem que ser aquilo que vai atender da melhor forma as pessoas, aquele consumidor final. Então esta consciência existe e tudo isso com justiça social, tudo isso com respeito ao meio ambiente, tudo isso de forma realmente arrojada e moderna, que é a forma compatível com o crescimento sustentável, com o crescimento do século XXI. O câmbio ainda atrapalha, Presidente? O câmbio até deu uma melhoradinha nesses últimos dias, não é? E sem dúvida, quando você tem o real sobrevalorizado, ou seja, o dólar barato, o dólar barato rouba a competitividade do produto brasileiro. Então barateia artificialmente as importações e encarece artificialmente as exportações. Isso não é bom para o país. Mas isso não significa que precisa um dólar caro também. Então, se houver uma melhora, melhorou já um pouquinho, se melhorar um pouco mais, já deixa de ser aquela sobrevalorização no real injusta. Aquele dólar que realmente prejudica os exportadores, prejudica a produção e a competitividade brasileira. Eu creio que é possível que um pouquinho mais, que melhore um pouco mais, chegue um pouco mais próximo dos dois reais, já estaria muito bom.